Salve galera, antes desse vídeo começar, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal do parceiro Technews, certo? Ele tá com quase 7 mil inscritos e ele que fez esse cenário top pra mim, não cobrou nada, apenas pediu pra mim divulgar ele, certo? Então eu espero que vocês vão aí no canal dele e se inscrevam aí pra dar uma força pra ele chegar aos 7 mil inscritos, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês e é nóis, fiquem com o vídeo, tchau! Deixa o seu like, aí o YouTube vai ver que você tá gostando e sempre vai mandar os vídeos meus pra vocês, ok? Então deixa o seu like, comenta, compartilha com o geral aí pra saber dessa nova novidade aí que surgiu, ok? Então, pra isso vamos usar um aplicativo que eu vou deixar na descrição o link, tá bom? Então é esse daqui ó, o Sem Ninja, beleza? Vocês entram aqui e vão clicar em entrar E aqui vai estar todas as mensagens, certo? Aqui você vai... agora vamos mandar aqui uma mensagem aqui ó Vocês podem ver que aqui aparecem todas as mensagens e eu não estou online no WhatsApp, beleza? Agora eu vou responder aqui um amigo meu E aqui tem um anúncio que sempre terá um anúncio chato Bom galera, aqui eu já pedi pra ele aqui mandar um salve Que eu tô gravando, que ele vai ver que eu não tô online, ok? Olha só galera O parceiro aqui do canal, eu mandei uma mensagem pra ele por aqui, certo? Por esse aplicativo aqui E eu não estou online no WhatsApp, certo? Eu falei aqui pra ele mandar um salve pro canal E ele mandou um salve aí pra galera aí, certo? Aqui ó Aqui apareceu a notificação Da mensagem dele, certo? E eu não estou online Ó, pode ver aqui Eu até pedi pra ele ó Eu vou até pedir pra ele aqui se eu estou online ou não No WhatsApp, ok? Pra vocês verem que é verdade isso Olha aí galera, ó Eu pedi pro meu parceiro mandar um salve aqui Ó, falei pra ele Manda um salve pro canal Eu estou gravando Ele vem assim Salve galera Inscreva-se no canal Comenta e compartilha E rumo às 3k E é nóis E valeu Tchau Fui Chega Prometo que você vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim Cola de mim Cola de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim Cola de mim Cola de mim A noite toda Toda noite só em mim Pra ficar cola de mim